Olá, boa noite. Medo do desemprego e juros altos reduzem a intenção de consumo das famílias gaúchas. A queda passa de 26% em relação a agosto do ano passado. Painel que mostra a sonegação de impostos no Brasil chega a Porto Alegre. Hoje a sonegação passou de 339 bilhões de reais. Acidentes de trânsito derrubaram centenas de postes de luz da capital nos últimos três anos. E mesmo com as novas tecnologias, discos de vinil atraem pessoas de todas as idades. Você vai ver agora os principais fatos do dia na capital e no interior do estado. O consumidor gaúcho continua pessimista. Segundo uma pesquisa da Fê Comércio, a intenção de compra das famílias no estado caiu quase 30% em agosto na comparação com o mesmo mês do ano passado. A crise econômica e as incertezas do mercado de trabalho estão entre as principais causas da redução no nível de consumo. A situação só deve começar a melhorar a partir do ano que vem. Seu Gilberto está de olho numa camisa da vitrine. Mas não será dessa vez que ele vai comprá-la. Pensar várias vezes antes de levar um produto vem sendo um comportamento muito comum. O que acabou refletindo na queda de 26,6% do índice de intenção de consumo dos gaúchos em agosto na comparação com o igual período do ano passado. O cálculo é feito a partir de uma pesquisa com cerca de 600 famílias. O principal fator desta retração tem a ver com o mercado de trabalho. O mercado de trabalho anda muito desaquecido. Desemprego em alta, uma dificuldade muito grande de recolocação das pessoas que são demitidas para voltarem ao mercado de trabalho. Então isso dá uma insegurança muito grande para as pessoas de fazerem compras, principalmente compras a prazo. Porque elas não sabem se num futuro próximo elas vão ter condições ou não de pagar por essas coisas que estão comprando. É o caso de Gabriel, que por medo de perder o emprego está adiando alguns sonhos de consumo. Queria trocar de carro, trocar de carro, mas não tem como, se possível. A situação de Neiva é ainda mais complicada. Ela está desempregada e por isso precisa evitar gastos. Eu tenho bastante experiência na área de telemáticos, né? E estou largando o currículo e não tem vaga em lugar nenhum. E aí o negócio é segurar o dinheiro? Segurar o dinheiro. Quem entra tem que segurar. Queda do poder aquisitivo e juros altos também estão entre os motivos para os consumidores comprarem menos. Nesta loja de eletrodomésticos, cartazes com ofertas e facilidade de crédito não foram suficientes para convencer Dona Lene, que busca um fogão. Para pagar menos, ela quer levar o produto à vista. Fora a vista não leva, porque o juros está muito alto. Não vale a pena esse investimento. A perspectiva de consumo deve seguir negativa até o final do ano. O cenário deve melhorar somente a partir de 2017. Bem, é muito provável que a gente volte a crescer. Mas o nosso crescimento vai ser muito mais com uma base deprimida do que de fato uma expansão, que as pessoas possam notar de fato uma melhora frequente dos seus negócios. O que a gente pode esperar, por exemplo, é que a partir da metade do ano que vem, a gente já tenha uma estabilidade no mercado de trabalho. Para a gente pensar efetivamente em 2018 como um ano melhor. O objetivo é discutir estratégias para a eliminação do problema, além de aumentar a conscientização sobre as leis vigentes e destacar a importância da educação como arma contra a exploração infantil. O evento, iniciado hoje, vai até amanhã no plenário do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, na capital. O seminário é organizado por instituições do Poder Judiciário, com apoio da Organização Internacional do Trabalho. Uma pesquisa elegeu as melhores companhias para se trabalhar no Brasil. E algumas delas estão aqui no Rio Grande do Sul. Mas o que faz uma empresa se tornar um local agradável para o empregado? É o que a gente confere agora na reportagem. Já na entrada, a bandeira LGBT avisa que aqui se respeita a diversidade. A empresa tem 180 funcionários e todos trabalham lado a lado, ou seja, o chefe pode sentar ao lado de um recém-contratado, que, por sua vez, tem liberdade para agendar uma reunião com a presidenta. As salas de reunião têm vidros transparentes, o que fala muito sobre a política implantada aqui. E qualquer funcionário pode propor uma reunião-almoço sobre um tema a ser debatido com os colegas. Uma colega nossa chamou o pessoal da escola, do filho dela, para vir nos contar um pouco sobre como funciona essa escola e educação inclusiva. E aí mandou o convite para todo o escritório de Porto Alegre, várias pessoas se inscreveram. E aí a gente pede almoço e faz na cozinha na hora do almoço e discute o assunto. As pessoas gostam muito porque elas se sentem muito felizes de poder propor alguma coisa e as outras pessoas se engajarem. Essa é uma das melhores empresas para se trabalhar no país. E quem diz isso é uma consultoria que faz essa mesma pesquisa em 53 países. Num ranking com 150 empresas, o Rio Grande do Sul teve cinco indicados. Outra empresa do topo da lista é o SESC, Serviço Social do Comércio. Mal o ranking saiu e os gestores já se reuniram para avaliar o que podem melhorar. Faz parte dos princípios da empresa, ouvir o que os funcionários têm a dizer. Cada um deles é chamado para avaliar a sua atividade. Como é que eu estou indo na minha atividade, nos meus objetivos? Como é que a atividade é onde eu trabalho, ela está indo e o que eu posso fazer, que ações eu posso fazer para melhorar? E aí cada colaborador vai se desenvolvendo também. Além disso, vários funcionários participam das ações para promover o bem-estar dos colegas. No ano passado, a Roberta organizou uma festa de dia das crianças para os filhos dos funcionários. Foi um sábado, que geralmente sábado ninguém quer estar na empresa, quer estar na hora de lazer em casa, mas a gente reuniu um grande número de colaboradores. E a gente trabalha mais feliz e a gente tem não só colegas, a gente acaba tornando amigos desses colegas também. Pela primeira vez na capital gaúcha, o sonegômetro painel que mostra valores da sonegação fiscal no Brasil está instalado no Largo Glênio Pérez junto ao mercado público. Os números do painel mostram a velocidade da sonegação de impostos no país. Em poucas horas, a conta ultrapassava os 339 bilhões de reais em tributos não arrecadados pelos cofres públicos. A carga tributária que cada brasileiro paga sobre produção e consumo é alta. Faz parte da rotina. Por isso, pouca gente tem o hábito de conferir quanto acaba pagando de imposto. Dificilmente. Não olho, mas sei que tem bastante. É tanto o imposto que a gente paga que a gente não vê ações de fato dos nossos políticos. Não tenho ideia de quanto que está de imposto embutido. A alta sonegação fiscal por parte de grandes empresas é a maior crítica relacionada ao sonegômetro. São mais de 300 bilhões de impostos sonegados no país desde o início do ano. O cidadão que recebe pouco compromete todo o seu salário com bens de necessidade e eles são altamente tributados. Ao passo em que nos países desenvolvidos a tributação incide sobretudo sobre a renda e sobre o patrimônio. Havendo uma progressividade real no imposto sobre a renda, o que não ocorre no Brasil. Nós temos denunciado que esse grande sonegador, esse grande devedor, ele traz um enorme prejuízo também para os pequenos empresários, para o pequeno empreendedor, porque sofre uma severa concorrência desleal. Abaixo dos números do sonegômetro está o valor da sonegação do ICMS no Rio Grande do Sul. De acordo com a FOSSEF, Sindicato dos Técnicos Tributários, de janeiro a abril deste ano, esse valor era superior a 2 bilhões. Agora, como a gente pode ver, ele já ultrapassa os 4 bilhões e 500 milhões de reais. Porque por trás da corrupção está a sonegação. 100 vezes maior. E o que nutre a corrupção no Brasil, nesse círculo vicioso, é a sonegação fiscal. Junto aos painéis, as notas secam ao lado da máquina de lavar, simbolizando a lavagem de dinheiro. A ação dura todo dia, com a entrega de material para a população. Novo debate entre os candidatos à Prefeitura de Porto Alegre. O encontro foi transmitido ao vivo pela Rádio Guaíba e ocorreu nesta tarde no Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis, o Sescom RS. Durante duas horas e meia, os concorrentes apresentaram suas propostas para melhorar a gestão da capital. O debate foi dividido em três blocos, com perguntas e respostas sobre oito temas da administração pública. O tempo volta a ficar instável na região leste nesta sexta-feira. Em Porto Alegre, sol com muitas nuvens e chuva a qualquer hora. Máxima de 17 graus. Mesma situação no Vale dos Sinos. A mínima vai ser de 10 graus em Novo Hamburgo. No litoral norte, vento moderado. Aberturas de sol e possibilidade de chuva forte em Tramandaí, onde as marcas chegam aos 17 graus. E veja ainda nesta edição. Mais de 57 mil gaúchos ainda não sacaram o PIS. E logo após o intervalo, os prejuízos causados à população pelos acidentes de automóveis que derrubam postes de energia elétrica. É em instantes. O tempo fica instável na região central do estado nesta sexta-feira. Em Santa Cruz do Sul, o dia alterna períodos de céu nublado com aberturas de sol e pancadas de chuva. Máxima de 17 graus. Mesma situação ocorre em Santa Maria, onde a mínima fica em 8 graus. Dia de sol com muita nebulosidade e chuva também em Cachoeira do Sul. A máxima não deve passar dos 17 graus. Polícia encontra depósito usado para desmanche de veículos roubados. O galpão ficava no bairro IP, em Guaíba. O dono e um funcionário do local foram presos. Na zona leste de Porto Alegre, outros dois desmanches foram interditados por atuarem irregularmente. Um dos estabelecimentos não tinha licença ambiental. Cerca de 70 carcaças de veículos foram apreendidas e devem ser enviadas para trituração. Acidentes de trânsito derrubaram mais de 450 postes de luz nos últimos três anos em Porto Alegre. Esse tipo de acidente, que é um perigo para motoristas e pedestres, ainda causa prejuízos ao comércio. E quem provoca o acidente é acionado pela CE, precisa pagar pela reforma na rede elétrica. Patrícia levou um susto quando abria a porta para uma cliente na estética onde trabalha nesta quarta-feira. Um caminhão passou pela rua levando os fios da rede elétrica e derrubou um poste. Para o estabelecimento, foi um dia de prejuízos. Prejudicou em questão de agendamentos, porque computadores não funcionavam, porque ficamos numa fase só. Secadores, alguns funcionavam, outros não. Acidentes que danificam a rede elétrica são recorrentes. Em toda a área de cobertura da CE, são mais de 5 mil casos por ano, somando os que envolvem queda de poste e aqueles em que há apenas o rompimento de fios. Em Porto Alegre, são mais de mil ocorrências a cada ano. Segundo o levantamento da CE, a maioria desses acidentes ocorre nas noites e madrugadas de sexta-feira e de sábado. A principal causa é o excesso de velocidade. Em geral, o que a gente observa neste tipo de ocorrência é um dano bastante grande e um risco à vida das pessoas e também um dano muito grande à estrutura de fornecimento de energia que a CE disponibiliza na sua área de concessão. O que muita gente não sabe é que o motorista que provoca esse tipo de acidente precisa pagar pelo conserto. Cada poste danificado custa, em média, 7 mil reais. Esse custo gerado para a concessionária é cobrado do causador do acidente. A grande maioria dos processos que são efetuados, a gente faz um levantamento, identifica, documenta o dano, identifica o causador, aciona administrativamente este causador do dano e a grande maioria resolve esta pendência administrativamente. Caso o motorista se negue a fazer o ressarcimento, é aberto um processo judicial. A estimativa é que os prejuízos de 2014 até agora tenham somado mais de 3 milhões de reais na capital gaúcha. Projeto inclui alimentos orgânicos na merenda escolar da rede pública da capital. A proposta aprovada pelos vereadores estabelece percentuais para a compra de produtos livres de agrotóxicos. 10% no primeiro ano, 20% no segundo e 50% a partir do quinto ano de vigência da lei. O objetivo é tornar as refeições dos alunos mais saudáveis. Para valer, a lei ainda precisa ser sancionada pelo prefeito José Fortunati. A tecnologia a serviço dos pais. Uma escola de Cachoeira do Sul, no centro do estado, lançou um aplicativo de celular e tablets para que o responsável pelo aluno saiba em tempo real informações importantes sobre a rotina escolar. A reportagem da TV Cachoeira conversou com pais, estudantes e direção da escola para saber como foram os primeiros dias de funcionamento do serviço. Todo aluno vai para a escola para estudar. Mas é sabido que esta simples frase esconde infinitas possibilidades que alteram a rotina estudantil e vão desde mau comportamento, atrito com colegas ou professores, até chegar atrasado, sentir-se mal e por aí vai. E foi-se o tempo em que a escola tinha que ir sozinha tomar as primeiras providências e muitas vezes os pais nem ficavam sabendo o que acontecia com o filho ou o que ele aprontava. A ferramenta possibilita também consulta financeira, informações institucionais, notícias e publicações e boletim com notas finais de cada trimestre. Para o diretor, David Hatzek, o aplicativo é uma forma de aproximar ainda mais os pais da escola. A partir do momento em que é sinalizado para a família que tem uma ocorrência, o pai vai querer saber o que aconteceu. Então ele vai procurar a escola. Muitas vezes os nossos pais não ficam cientes do que acontece na escola. Então no momento em que você cria um aplicativo que aproxima, que notifica eles do que o seu filho faz na escola, eu acho que isso é um grande avanço para a interação da escola junto com os pais. Eu acredito que vai até facilitar, porque esses alunos vão até diminuir o fato disso, porque eles vão ter um contato direto com os pais. Então vai ser uma coisa que os pais vão ter mais a consciência de como é o seu filho na escola e longe deles. Nós viemos até a casa da Nádia. Ela tem a filha Nadine, de 15 anos, que estuda no Colégio Roque. Essa semana ela baixou o aplicativo e dentro dessa semana ela já recebeu uma atualização informando que a filha chegou atrasada na escola. Nádia, como é que é ter a vida escolar da tua filha na palma da mão? É um monitoramento extra. Todo monitoramento faz parte. Ele só agrega as famílias em relação à confiança, à credibilidade, à escola. E é também uma segurança que nós pais temos em ficar sabendo todas essas informações. Mais de 57 mil gaúchos ainda não sacaram o abono salarial do PIS. O prazo termina no dia 31 de agosto. Para saber se tem direito ao benefício correspondente a um salário mínimo, o trabalhador pode consultar a página do Ministério do Trabalho. Pode receber o abono quem exerceu atividade remunerada por pelo menos 30 dias em 2014, com remuneração máxima de dois salários mínimos. Também é preciso estar cadastrado no PIS há pelo menos cinco anos. Sexta-feira de tempo fechado no norte do estado. Na serra, dia nublado e chuvoso, com risco de temporais em Caxias do Sul. Máxima de 16 graus. A previsão é a mesma para a região do Planalto. Chove forte em Passo Fundo, mínima de 10 graus. No noroeste, sol com muitas nuvens e períodos de nublado, com chuva a qualquer hora. Máxima de 19 graus em Injuí. Assista no próximo bloco. Disco de vinil, objeto de coleção para jovens e adultos. Nós já voltamos. O tempo volta a ficar instável no sul do estado nesta sexta-feira. Em Bagé, o dia vai ser de sol entre nuvens e períodos de nublado. À noite, garoa. Mínima de 7 graus. Em Pelotas, tempo parcialmente nublado e pancadas de chuva ao anoitecer. As marcas chegam aos 19. O sol aparece entre nuvens também no litoral sul, mas à noite deve chover. Mínima de 11 graus em Rio Grande. O Memorial do Rio Grande do Sul, no centro de Porto Alegre, volta a apresentar exposição sobre a história gaúcha. A mostra Linha do Tempo de História do Rio Grande do Sul conta a trajetória política, econômica e cultural do estado em 52 módulos e 36 painéis temáticos. O agendamento para visitação mediada pode ser feito por e-mail ou por telefone. Superar limites é um desafio para quem tem deficiência e também para quem tem a missão de ensinar esse público. Em Lajeado, no Vale do Taquari, a APAI dá exemplo de criatividade quando se trata do incentivo à leitura para crianças com visão reduzida. É o que nos mostra a TV Univates. Segundo livro, com 10 anos, Ari junto com a psicopedagoga mostra a nova obra. Um livro que ele pudesse ler, com uma letra em tamanho maior, onde ele auxiliou fazendo as imagens, as gravuras do livro. Antes, o Ari não conseguia ler. Hoje, no segundo livro, a leitura e o hábito da compreensão evoluíram. Foi fundamental, né? Ele estava iniciando o processo dele de alfabetização e hoje ele já consegue ler, ainda não de uma maneira fluente, mas tendo o entendimento das coisas que ele lê, né? Então, acho que isso foi um incentivo fundamental para a vida dele, né? Ari lê e viaja, sonha e quem conta o livro é ele. Tem o do Itor, Trator, tem fazendeiro, gramas, roça, pasto, tem greja, casa, galpão, tem... tem de tudo. Esse sorriso que não cabe no rosto é a recompensa. Dona Joana é a mãe desse escritor. E se depender da imaginação dele, o terceiro livro já tem forma e conteúdo. Os porquinhos fazendo a casa e o lobo mal tentando soprar e a casa de tijolos não conseguiu soprar. Apresentar as diversas faces de Mário Quintana. Essa é a meta do projeto Que Mário? Com a ajuda de personalidades do meio cultural, a iniciativa promove conversas sobre o poeta na Casa de Cultura Mário Quintana em Porto Alegre. A convidada de ontem foi a fotógrafa e jornalista Dulce Helfer. A atividade faz parte da programação que celebra os 110 anos do nascimento de Quintana. O próximo encontro está marcado para 21 de setembro com entrada gratuita. Amanhã volta a chover no Oeste Gaúcho. Em Uruguaiana, sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado. À noite deve garoar, máxima de 20 graus. Em São Borja, o dia vai ser de sol com muita nebulosidade e chuva a qualquer hora, mínima de 11. Em Alegrete, dia de sol entre muitas nuvens e noite nublada com garoa, máxima de 20 graus. As sete vidas do vinil. Apesar das opções tecnológicas atuais, os velhos discos teimam em não sair de moda. E eles não atraem apenas admiradores mais antigos. As novas gerações também buscam os bolachões. Veja na reportagem da TV Caxias. Aproximadamente 20 anos acontecia a transição dos discos de vinil para o CD. Estamos em 2016 e a busca pelos bolachões, como são carinhosamente chamados discos, ainda é grande. Em tempos de inovação e evolução dos meios, o clássico disco de vinil tem ainda o seu espaço. Por vários aspectos, né? Inclusive a sonoridade, né? Porque eu diria que 80, 90% da produção musical que a gente escuta ainda hoje em dia foi gravada em analógico e não em digital. E quando se faz a conversão, sem querer ser muito técnico, né? Mas passa por um processo de remasterização que deturpa, digamos um pouco, a sonoridade. E o vinil mantém fidedigno, né? Exatamente como os grupos na época gravaram, né? Esta livraria possui um estoque de 80 mil vinil e ao longo dos seus 26 anos de história recebe jovens como o estudante de história Thiago, que com apenas 23 anos fomenta e mantém a hereditariedade da música vinda dos bolachões e da sua família. Cara, o disco é um negócio, assim, até diria mágico, assim, sabe? Tipo, é aquela coisa, tipo, de tu voltar no tempo, assim, sabe? Meus pais ouviam muito disco, sabe? Sempre tive muito disco em casa, sabe? Então, pra mim, tipo, eu não peguei aquela fase de CD, assim, sabe? Sempre ouvi muito disco, e sempre as bandas clássicas ali dos anos 70, então, mas sempre preferi o disco e tem um som muito melhor também, de como ele foi realmente gravado, assim, sabe? E o projetista de móveis, Tomás, estava por lá, escolhendo alguns discos de sua preferência. Nada mais, nada menos como Led Zeppelin e Bob Dylan. Muitos dizem que é pela sonoridade, aquela imperfeiçãozinha que tem no vinil, que traz aquele gostinho a mais, pra mim também acho que é isso. E também o aspecto visual da coisa, né? Hoje em dia não tem mais esse aspecto visual de tu pegar a capa do disco, ler o encarte, manusear mesmo o disco, colocar na toca-disco. Vinil ainda marcando presença. E nós voltamos amanhã, às 7 da noite, com novas informações. Uma boa noite pra você e até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho